O senador Renan Calheiros diz ter sido procurado pelo ex-presidente Lula, mas ainda, segundo Calheiros, ele negou o convite para encontrar o ex-presidente e o motivo é a CPI, Roberta Russo. Pois é, apuração, Carla, da nossa analista de política, Basília Rodrigues, o senador Renan Calheiros, relator da CPI, afirmou à CNN que foi convidado por Lula para um encontro, mas teria recusado. Segundo ele, devido à preocupação de que esse encontro com Lula pudesse sugerir relação com a própria CPI. Então, abre aspas, eu falei para ele que não teria sentido conversarmos agora, da mesma forma que não é recomendável conversar com Bolsonaro. O relator tem que ser isento e imparcial, fecha aspas. A assessoria de Lula disse que não vai comentar a agenda. Deputados da legenda voltaram de seus estados para a capital federal na expectativa de um encontro. A CNN, inclusive, apurou que o ex-presidente pretende se encontrar com o senador e ex-presidente da República, José Sarney, repetindo o gesto que foi feito na semana passada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro